Bora pra nossa receitinha? Receita de linguiça defumada caramelizada. Chefe de cozinha, a Wilza, que vai ensinar. Olha só. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Fernanda. Hoje eu vou dar uma receita de linguiça defumada caramelizada. Vou mostrar pra vocês os ingredientes. E além da linguiça, gente, eu amo fazer aperitivo. Então eu vou fazer dois molhinhos pra gente comer com essa linguiça. Tá? Quem me conhece sabe que eu sou apaixonada por aperitivo. Tá? Então aqui, ó, eu já cortei a linguiça. Essa daqui é uma linguiçinha defumada. Tá vendo? Já deixei cortada. Deixei essas duas só pra mostrar pra vocês. Aqui tem dois pacotinhos. Cada pacotinho tem 215 gramas, tá? Aqui, uma xícara de açúcar mascavo. E uma mouse beer. Tá bom? Então o que nós vamos fazer? Vou colocar aqui a mouse beer. Deixa eu colocar, depois eu acendo o fogo, gente. A mouse beer, coloquei. Agora eu vou colocar a xícara de açúcar mascavo. Vou mexer um pouco pra dissolver. Dá uma mexidinha pra dissolver, ó. Espuma, né? Porque é cerveja. E deixa eu cortar aqui o restinho dessas duas linguiças pra gente já colocar tudo junto, tá? Deixa eu cortar aqui. E mais o restinho da linguiça. Isso aqui vai formar um caramelo. Vai demorar mais ou menos, nós vamos ver que eu vou ligar o fogo, vai demorar mais ou menos uns 40 minutos pra formar esse caramelo, tá? Eu vou deixar em fogo médio, não vou deixar muito alto, tá? Eu vou esquecer dela aqui. De vez em quando eu vou voltar pra mexer, tá? Mas vai demorar mais ou menos, acho que uns 40 minutos, tá? Enquanto fica aqui pra caramelizar, nós vamos começar a fazer os dois molhinhos pra acompanhamento disso aqui, tá? Deixa eu colocar aqui e vamos fazer os molhinhos. Deixa eu colocar. O primeiro molhinho vai ser com iogurte natural. Um iogurte natural. Deixa eu colocar ele aqui, pariu. Um iogurte natural. Aqui tem um dentinho de alho pequeno. Oito folhinhas de hortelã, que eu já deixei picadinha, eu enrolei ela e piquei. Oito folhinhas de hortelã, tá? Duas colheres de azeite, duas colheres de sopa de azeite. Uma pitadinha de sal. Uma pitadinha de sal. Tá? E uma pitadinha de pimenta do reino. Aqui. Vamos mexer esse molhinho. Ó. Vamos mexer. Se tiver um fuê, eu tenho um fuê, mas vamos mexer aqui que tá. Tá dissolvendo bem só com esse aqui. Tá? Essa hortelã dá um frescor, nesse molho, gente, que é muito gostoso. Tá? Então tá aqui, ó. O primeiro molhinho já tá pronto. Tá? Que é o molhinho de hortelã. Agora nós vamos preparar o outro molhinho. O outro molho. Vamos colocar. Aqui tem meia caixinha de creme de leite. Tá? Meia caixa de creme de leite. Quatro colheres de maionese. Quatro colheres de maionese. Três colheres de sopa, tá? De mostarda. Gente, não fica preocupado. Ah, eu não anotei, porque depois, aí embaixo tá aparecendo a receita. E qualquer dúvida, entra no meu Instagram, que vai aparecer também, e eu esclareço a dúvida de vocês, tá? Então aqui tem três colheres de maionese, três colheres de sopa, uma pitadinha de sal, tá? E nossa pimentinha do reino. Aqui a pimenta do reino. Vamos mexer. Tá? Ó. Tá pronto, tá vendo? Estão prontos, ó. Os nossos dois molhos já estão prontos. E nem começou a ferver ainda aqui, ó. A nossa... A nossa linguiça nem começou a ferver. Eu vou deixá-la aqui. A hora que ela começar a caramelizar, eu volto pra mostrar pra vocês o ponto. Ó, pessoal. Tô aproximando a câmera aqui, tá? Pra vocês, ó. Verem como é que fica. Tá vendo? Já tá quase no ponto de caramelo. Eu vou deixar só mais um pouco, tá? Mas é bem pouco mesmo, porque senão vai ficar muito duro. E a hora que ele esfria, ele fica duro demais se você deixar passar do ponto. Mas tá quase. Olha que lindo que fica. Dá pra ver direitinho, né? Viu que lindo? Então eu acho que em mais uns cinco minutinhos, no máximo, isso daqui já tá pronto. Daí eu volto de novo pra mostrar pra vocês. Voltei pra mostrar pra vocês que eu já vou desligar, tá? Vou desligar. Olha o ponto que fica. Não deixa passar disso, senão vai ficar muito grosso, tá? Olha aqui. Dá pra ver direitinho, gente? Dá, né? Agora eu vou montar com os molhinhos pra mostrar pra vocês. Já eu volto com a receita pronta. Ó lá. O prato pronto, tá? Fiz um charminho ainda. Coloquei um palitinho bonitinho. Tão vendo? Esse é o prato pronto, tá bom? Espero que vocês gostem, façam, tá? Qualquer dúvida, entra no meu Instagram que eu esclareço as dúvidas de vocês. Ó. Bom demais agora, pessoal. Sinto muito, mas eu vou comer. Tá? Até a próxima semana. Tchau, tchau. Wilsa, eu gosto das receitas, das suas receitas. Presta atenção, gente. Eu adoro as receitas da Wilsa porque são receitas baratas. Porém, ela deixa sofisticado, você viu? Linguiça. Mas aí ela dá um toquezinho e deixa meio gourmet a receita. Tem outras receitas dela lá no nosso YouTube, tá? youtube.com barra ver mais londrina. Já se inscreve no canal que tá bombando, tá bom?